A imagem de uma entrada de Daniel Alves em Pedro no treino da seleção desta terça-feira viralizou. Nela, o lateral atinge por trás o tornozelo do atacante. Parece uma falta bem feia e que ganhou as redes sociais. Porém, o vídeo mostra que o lance teve bem menos intensidade do que a imagem sugere. E relatos de quem assistiu em loco o treino do Brasil também confirmam que não houve violência na jogada. Pedro se levanta rapidamente e o treino prossegue. Mesmo assim, as redes sociais foram tomadas por reação com a imagem. Vários memes foram feitos. Teve um que diz, após a entrada Durem, Rafinha e Pedro, Daniel Alves virou meme nas redes sociais. E se não dá para ajudar, atrapalha. O importante é participar. Um dos memes, outro diz o seguinte. Esse Daniel Alves quase machucando o menino Pedro, se liga doidão. Daniel Alves não encoste no Pedro, obrigada, de nada. Então, são alguns dos memes que foram construídos aí com a entrada do Daniel Alves em Pedro.